Olá, aluna e aluna, bem-vindo e bem-vinda à disciplina de gestão operacional. Meu nome é Fátima Ferreira e sou professora responsável por essa disciplina. Para que me conheça melhor, falarei da minha formação e experiência profissional. Sou graduada em Contabilidade pela FUNCAB, tenho MBA em Controladoria e Finanças pela FUCAP e mestrado em Contabilidade pela FUCAP. Sou professora de Ensino Superior pela Unesc e também sou professora do IFES, atualmente lotada no campus de Colatina. A disciplina de gestão operacional tem por objetivo levá-lo a compreender o conceito de gestão operacional e em que contexto da administração pública ela se insere. Além disso, vamos entender os desafios encontrados pelo gestor público para integrar no gerenciamento do dia a dia as orientações das políticas públicas, dos planos e dos programas, assim como as definições legais e normativas. Em seguida, nós abordaremos as demandas dos controles pelo Estado e pela sociedade para a gestão operacional e entenderemos como elas impactam algumas categorias de gestão consideradas críticas. E, finalmente, destacaremos a importância da avaliação operacional e dos seus instrumentos para identificar e propor melhorias na prestação dos serviços públicos. Nessa disciplina, as atividades durante as semanas totalizarão 40 pontos e a avaliação presencial totalizará 60 pontos. Sugiro que realize leituras complementares à apostila para conquistas de mais conhecimentos e mais desenvolvimento profissional. É importante frisar que todas as atividades devem ser cumpridas rigorosamente dentro dos prazos e, por isso, é necessário que você reserve o tempo necessário para realizá-las dentro do prazo estabelecido de cada semana. Perceba que, a cada dia, você está conquistando mais conhecimentos e que, ao final do curso, será um pós-graduado. Por isso, mantenha foco nos estudos, pois, dessa forma, atingirá os melhores resultados. Sendo assim, estude e dedique-se, pois, o reconhecimento e os frutos a serem colhidos serão uma simples consequência desse esforço. Desejo a você muito sucesso durante o curso. Um forte abraço e vamos em frente em mais uma jornada. Obrigado.